A CIDADE NO BRASIL Ele grava. É, vamos lá. Não, não, vamos tirar ele. Vamos lá. Samuel. É, vamos lá. Samuel, papam, 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 papam. Esse é o primeiro que você vai chamar de senhora. Não, não. Se tem um cachorro aqui, já vem cá. É que o homem põe tudo. Você quer o que agora? Fala, filho. Amanhã, pô. Só amanhã. Beleza, vou passar aqui. Ô, Holden, segura aí a bolsa do rapaz aí. Sim. Ha, 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 ha. Agora vai com a bolsa do rapaz. Agora até a paz. Agora vai com a bolsa do rapaz aí. Oh, adora. Campe a bolsa do rapaz aí. Estamos lá. Lixa. E aí, rapaz, rapaz, rapaz. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, agora o pau quebra, pô. Vem cá, vem cá, vem cá. 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 Mais uma memória e o pau quebra. Não, não, não. Não, 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 não. É uma explosão, é uma explosão. É uma explosão, porra. É uma explosão, é uma explosão. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.